Beleza Beleza Salvar aqui logo, né Salvou, beleza Agora vamos avançar Que fedor Estação da capela Boooora Pega cachorro Errou Deita Deita O cachorro tá pegando foco Isso aqui é pra explodir quando tá perto dos bichos Quando eles passam perto, né De te atirar e explodir Olha ali, olha ali Acorda, rapá Deita Agora Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar Errou Boa, boa, boa Oxe, tá vivo ainda Tava Valeu, cachorito Se tem alguma coisa por aqui Tem nada Que coisa rosa ali Ah, ele tá Refletindo, né Dá pra subir? Tá não Certo 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 Tem que tomar cuidado para não atirar com esses bichos perto né, porque senão eles pegam fogo e tacam fogo na gente né, e eu não tenho antídoto Pô cachorrinho Pega cachorrinho Boa Boa cachorrinho Nada por aqui Alguma coisa aqui Nada Vários nada Continua seguindo a rota Bem suspeito esse local Há uma Uma pedra para salvar o jogo Uma explorada por aqui Acho que ali é a continuação do jogo Nada aqui Beleza vamos salvar aqui logo Recuperar A vida A munição e tudo Tranquilo então vamos embora E ai Vocês estão jogando esse jogo também vocês? O que vocês estão achando desse game aqui? Cara eu estou viciado nele Esse game é a segunda conta Ferro Ferro Opa Sempre vou estar pegando e coletando essas coisas Opa Mais nada Será que vai quebrar? Será que vai quebrar? Essa é a impressão minha Hum De nada vamos embora Vamos ver Ver se alguma coisa é por aqui Tem uma passagem ali Uma porta Aqui tem Ferro Caramba Pensei que Ia me cercar Ia vir dois na frente e um atrás Sei lá Dei uma bugada aqui do nada Nada nesse lado Caramba Mas que ele joga Opa Baú Nice Cachorrinho Boa 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 Kuki mata Mais nada aqui? Então vamos continuar E caramba Caramba Boa Que susto Fiquei traumatizado Desde a ultima vez Já passo por aqui Limpou e tudo E vamos Seguir adiante aqui Sai do Ui Ui Erro no cálculo Cadê? Caramba que susto Parece que pega fogo Isso Isso Tem que tomar cuidado Porque né Como eu disse Eu não tenho um antídoto Para pegar fogo ainda Opa Olha ali O que tem escondido Anel De pistoleiro Olha o que que ele faz Aumenta a velocidade E troca de arma De fogo Em 50% E cada vez de tiro Em 10% Vou usar esse aqui porque Tem que atirar rápido Mais uma coisa aqui Tem nada não Vamos prosseguir Olha aí Ferro Poeira de frenese Beleza Isso aqui é bom pra Você joga no chão Aí você dá mais dano Se você ficar dentro da área É claro né Boa cachorrinho Vai Tipo isso aqui Tem uma arezinha nesse local E a gente fica dentro Ai Quase Esse é o rio de fogo Ah não É o grandão Cachorrinho Ai droga Fiquei muito perto Vamos Ah é Pra pegar fogo Ah Esqueci Pra O fogo sair é só ficar se esquivando Caramba Esqueci disso Bora Bora Cook que mata Sumiu ai? Não Só um? Beleza Bora Deve estar perto do chefão já Deve estar perto do chefão já Errou Vai Quebrow Quero Bahia de saúde e de estamina igualzinhas Ai caramba Vai derrubar, lupa porque mata Boa, conseguimos Bora Opa, estamos chegando na saída É, saída Como é que a gente vai sair Aqui Só, vamos subir Bora Vamos sair do metrô Ver se encontrou alguma coisa por aqui Nada A igreja Era aqui onde a gente tinha que encontrar o Tinha que encontrar o Fundador né Dar uma volta aqui, só pensei que encontrou alguma coisa Nada O monólogo está ali caído no chão Tá Boa Vamos save aqui Beleza, vamos lá Beleza Vamos entrar Fale com a mãe raiz Beleza Nossa missão agora é proteger ela enquanto ela tenta se soltar da raiz Ela vai nos ajudar Ela vai nos ajudar Se a gente conseguir Defender ela Tem que proteger ela por 2 minutos Já está em 1 minuto e 30 segundos Vem Vem Caramba Vem Vem Chegar mais perto Um minuto. Quebra a esquiva para não atrapalhar ele. Xiu, logo três? O que é isso? 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 Ah, eles aqui estão atacando. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah! Ah! Boa! Matamos! Conseguimos! Defendei ela. Só que ela está aqui. Beleza. Beleza. Boa! Conseguimos defender ela. Ela vai nos ajudar agora. Ela disse que está muito cansada. E que era para a gente encontrar ela... Lá... No setor 13. Esse é o caminho e vamos avançar. Acho que não tem nada por aqui. Então, bora. Beleza. Encontramos mais um monólito para salvar o jogo. Vamos voltar lá no setor 13 e falar com ela. Fale com a mãe raiz no setor 13. Saudações, criança. Saudações. Saudações, criança. Você... Beleza. Ela consegue melhorar, né? Aumentar os corações de dragões que a gente pode usar. A gente tem três. Se a gente upar, vai para quatro. Ela pede um simulacro. Dez. Cristal de Luminita. E mil de sucata. Certo. Certo. Ela disse que a gente tem que encontrar o... O fundador. É... Depois do labirinto. Temos que matar uma criatura monstruosa. E aí vai revelar um... Local pra gente ir aqui. Então, bora. Tchau. Tchau, tchau.